Jóia! Aí! Beleza! Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com nossos vídeos do Passe Adiante. Olha, gostaria já de agradecer a todos. Desde já, olha, sejam bem-vindos. Aqui não, ainda não acompanha nossos vídeos, acompanha nossos vídeos aí, tá bom? Manda um joinha aí pra gente. Se inscreva aí no nosso canal, tá? Você que está aí sempre acompanhando aí, olha, muito obrigado por estarem aí de volta. Gostaria já desde já de agradecer muito a Ângela. Olha, tá vendo? Agora eu estou equipado, né? Estou indo devagarzinho. A gente já está começando já a ter umas coisinhas diferentes aí, ó. A Ângela é uma amiga nossa aí que fez aí pra mim o Toquinha, né? Personalizou, gente. Muito obrigado, olha. Quero agradecer também, ó, a Graziele, tá? O Pedro, a Dona Nilda, tá? Aqui, olha, essa receita aqui é pra você, tá? Agora eu quero ver se eu não fazer, viu? Vou comer lá na tua casa, tá bom? Gente, vamos fazer hoje uma receita aqui super simples, gostosa, saborosa, Infinitamente deliciosa, que é uma coisa que eu mais amo nesse mundo, que é o bolo de fubá cremoso. Eu sei que existem diversas receitas aí, tá? Muita gente tem o seu jeito de estar fazendo, né? Então a gente vai passar o nosso também, né? Óbvio que a gente não pode deixar de pôr também a nossa, né? Então, gente, o que a gente vai precisar pra nossa receita aqui do bolo de fubá cremoso? Bom, primeiramente a gente vai precisar aqui, olha, de... Eu vou pedir, né? Até colocar aqui, gente, olha. Eu vou colocar a medida pra vocês de copos de medida, tá? Esses copinhos assim que a gente compra nas lojinhas de R$1,99. Esses copinhos aqui, é interessante vocês sempre terem, porque eles têm diversas medidas, tá? E vocês podem acompanhar aqui nesses pesos e medidas que são totalmente corretos, tá? A gente pode medir em balança. Isso aqui, às vezes, pode fugir coisas de 2, 3 gramas. Não é fugido não, tá? É muito bom o copinho desse aqui que vocês acompanharam, vocês terem. Esse tipo assim, açúcar, né? O trigo, farinha, enfim. Nessa receita a gente vai usar tudo em xícaras, tá bom? Então, a gente acompanhou essas medidas aqui. Tá de uma, uma e meia, duas, enfim. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vamos precisar aqui de 4 xícaras de leite. O leite, na realidade, eu não deixo ele nem quente e nem frio. Eu tiro da temperatura da geladeira, né? Você tira o leite da geladeira, põe ele lá, deixou ele em temperatura, assim, começou a esquentar um pouquinho, aí, não, nem quente ele não tá, tá? A gente só deixou ele em temperatura ambiente, tá? São 4 xícaras de leite. Vamos precisar aqui, ó, de 3 xícaras de açúcar, tá? Açúcar refinado. Vamos precisar aqui de 1 xícara e meia de fubá, tá? O fubá eu uso, gente, do fubá mimoso. Deixa eu ver esse aqui, ó. Eu vou pegar o que eu tô pagando, porque a gente gosta muito desse fubá. Tirando aqui da marca, que é da IOC, tá? Eu vou tirar da marca. Então, esse fubá aqui, ele é um fininho, tá? Ele é muito, muito bom. Então, a gente aconselha vocês usarem ele pra essa receita, porque ele vai ficar com o fundinho, assim, mais macio. Ele não fica tão seco, tá bom? Então, a gente aconselha vocês estarem usando um fubá fino, tá bom? Então, são 1 xícara e meia de fubá, tá? Ai, que coisa ruim. Vamos precisar aqui de 3 ovos, tá? Inteiros. Vamos precisar de 1 colher de sopa de margarina sem sal, de preferência. Mas, se você tiver com sal, também pode pôr. Se você tiver também a manteiga, pode colocar também, que a manteiga fica mais pra lá de saborosa. Vamos colocar aqui também, olha, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, tá? Que as colheres de sopa é correspondente a essas medidas aqui também, que a gente tá sempre aconselhando vocês a adquirirem também, tá? Que isso aqui também é muito importante a gente ter na nossa cozinha. Já pra você definir, já também, diversas medidas, como colheres, né? Chá, enfim. Isso aqui ajuda muito também. Vamos precisar também, olha, de 2 colheres de sopa. De queijo parmesão. Esse daqui, gente, na verdade, ele é industrializado. Mas você pode estar também pegando aquele fresco, né? Você vai lá no supermercado, pede pra moça ralar pra você. E aqui deu com coisas de, mais ou menos, umas 25 gramas, 30 gramas, mais ou menos, tá certo? E vamos precisar também de uma colher de fermento. Uma colher de fermento em pó. E uma forma, né? Na realidade, aqui a forma que eu vou usar, eu vou usar uma forma oval, tá? Que a retangular, a gente acha mais bonita essa daqui, né? Pra mostrar. Então, eu vou fazer os bordos, vou cortar os pedaços e vou deixar a retangular ali, fica muito bonito. Então, como ela tem um... ela é alta, essa daqui, né? Ela tem cerca de uns 5 centímetros de altura. Então, ela vai ficar bem altinha, vai ficar legalzinha pra gente saborear depois, tá certo? Então, vamos lá? O que a gente vai fazer primeiro? Vamos tirar aqui o nosso liquidificador. E vamos bater já aqui, olha, o seguinte, gente. Eu costumo fazer assim, ó. Como, é... normalmente a gente faz sempre duas receitas. Opa! Isso. Normalmente, a gente em casa aqui, a gente faz sempre duas receitas, porque esse bolo aqui não dá nem com cheiro. Esse aqui é só comer o café da manhã. Então, é... você dá risada, né? Mas não é assim mesmo, olha. A gente costuma fazer o seguinte, eu costumo bater um pouco do leite, tá? Eu misturo, né, o leite. Cerca de mais ou menos, sei lá, um... 3 quartos, vai, vamos supor, do que você fosse usar. Então, aí, o restante eu bato tudo junto, ó. Aí, eu vou colocar aqui o açúcar, ó. Aí, nós vamos colocar aqui o fubá, tá? Porque ele vai encher o liquidificador. Então, se você colocar o leite todo, é possível que ele vá transbordar. A menos que você tenha um liquidificador aí de uns 2 litros, que aí seria o ideal mesmo para você ter para esse tipo de receita, quando você for usar mais que 3 xícaras de leite. Então, aí vai dar o leite, vai os outros ingredientes. Então, é interessante que você tenha um liquidificador bom, grande, né, que ele caiba bastante coisa. Logo, se Deus quiser, eu também adquirir, Deus quiser. Aí, a gente vai pegar o quê? Vamos colocar tudo junto, tá? A única coisa que a gente vai deixar por fora é o fermento, tá? Vamos colocar aqui o trigo. Vamos colocar aqui já o nosso queijo. Com a forminha aqui, nós vamos ver os nossos ovos. Vamos colocar aqui os 3 ovos juntos. Vamos ver se está tudo ok. Sempre é importante, né, a gente está queimando eles, porque a gente não achar nenhuma novidade aí, né? Aí, ó. A gente coloca os 3. Perfeito. E agora a gente coloca a nossa margarina. E pra cá. E a gente põe aqui a nossa colher de margarina. Ó, é o suficiente também, viu gente? Pode ser margarina ou manteiga também, que fica muito, muito, muito saboroso. Tem muitos, muitos, né? É muito bom, ó. Agora aqui, o que a gente vai fazer? Misturar, né? Vamos pegar o paninho e vamos misturar. Aí o restante do leite, nós vamos colocar, depois que nós batemos aqui. Aí a gente coloca ele numa vasilha, né, que a gente vai misturar o fermento. E aí, antes da gente colocar lá, a gente já para aí pra mostrar pra vocês já, tá bom? Aguenta aí, a gente vai bater aqui um pouquinho. Um pouquinho não, bate bastante. Tá, deixa ele misturar bastante, né? Deixa sair o cheiro do ovo, tá bom? E vai incorporar tudo e daqui a pouco a gente bota. Tá, aguenta aí. É o tapinha lá e bota aí. Aguenta aí. Joia! Pronto! Ah, dá até batante. Aí, gente, ó. Então, já incorporou. Tá todos os ingredientes, né? Como pode ver. Não transbordou, né? Eu até deixei ele sem a tampinha, porque assim ele ventila melhor. Então, ficou perfeito. Aí, o que acontece? Eu já coloquei numa vasilha o restante do nosso leite. O mané já pôs, tá? Vamos torcer aqui. Acabou de sair. Acabamos de colocar o restante do nosso leite. Aí, o que a gente vai fazer, gente? Ó, vamos colocar, né, a nossa mistura, né, junto. Tá, ó. Vamos incorporar. Perfeito. Ó. Aí, você pode fazer também o jeito que vocês quiserem, tá? É porque, na realidade, o fermento é uma coisa, assim, um pouco peculiar, vamos assim dizer. O fermento, a química do fermento, ela já começa a reagir no momento em que você aplica o leite, gente. Porque o ácido do leite faz com que o fermento comece a agir. Então, se você colocar ele pra bater junto, já pode ser que as propriedades do fermento, opa, as propriedades do fermento, já comecem a agir na hora que você estiver batendo. Então, quando você for colocar o seu bolo no forno, ele pode ficar meio mirrado, ele pode ficar meio chinelão, como a gente costuma falar. Então, sempre é importante você colocar o seu fermento por último, tá? Mesmo que alguma receita peça pra você misturar junto, tenha sempre isso. Bom, coloca por último, tá? Não tem importância, não. A gente não vai dar muita diferença. Aí, aqui, ó, a gente vai pegar a nossa colher de fermento e vamos dar uma salpicadinha aqui, ó. E aí sim a gente mistura. Tá? Isso daí, gente, olha, é o gosto de cada um, como eu tô dizendo. Você pode estar misturando junto, tá? Não tem importância, tá bom? Porque aqui, ó, ele vai ficar isso aqui, ó. Ele vai ficar esses gruminhos aqui, ó, mas ele vai entrar em fusão, tá bom? Isso aqui, ó, não tem problema. Você pode bater ele também antes, não tem problema. Aí é o gosto de cada um, tá certo? Ó, aqui. A gente vai dando aquela misturadinha devagarzinho, ó. Não tem pressa. Ó, vamos incorporando. Ó, o fermento aqui já vai até fazendo as bolinhas já dele aqui mesmo. Dá aquela misturadinha básica. Ó, perfeitinho. Eu gosto de fazer assim, né? Então, tem calma, devagarzinho. Alguns eu bato junto, que não tem problema. Esse daqui eu já gosto. O bolo de fubá cremoso. Eu sempre fiz assim, deu certo. Vamos ver. Mas não tem importância não. Vocês podem estar fazendo do jeito que vocês acharem melhor também, tá bom? Ó. Então, o gruminho dele já vai sumindo, né? Já tá incorporando na nossa... No nosso líquido. Como o nosso bolo de fubá cremoso, ele é totalmente líquido, né? Como vocês podem ver, é pouca coisa que a gente vai notar aqui. Só vai notar mesmo quando a gente acabar de assar. Bom, perfeito? Joia? Misturamos. Agora nós vamos colocar a nossa forma. Ó. Aí aqui a gente derrama. Uma forma untada, tá? Com margarina e trigo. Aqui a gente dá aquela mexidinha aqui, pra ele não ficar no fundo. E... Perfeito. Ó. Joinha. Uau. Meu Deus do céu. Hoje é o lancho da tarde e já vamos me acabar. Então aqui, gente, a bota verde ficou totalmente líquido. Não é necessário... Não, o queijo ralado já tá indo. Ela falou, ó, o queijo ralado, ó, o queijo ralado já foi, batido junto. Ah, se você esquecer, não esqueci, não. Então, gente, é que é o seguinte. Não é necessário você colocar alumínio, tá? Tem algumas pessoas que podem estar perguntando, Ah, mas tem que pôr um alumínio em cima. É, se você quiser, pode pôr. A menos que você não queira o seu bolo, assim, muito torradinho. Porque, normalmente, quando o bolo de fubá cremoso, ele entra no forno, ele até ele fazer o quê? Ele vai fazer uma camada, praticamente três camadas. Que seria o fubá, né, embaixo. Ele vai fazer uma crostinha em cima do leite. E em cima vai ficar o gostinho do queijo parmesão. E vai ficar essa casquinha em cima, que é a que mais saborosa que dá, né, o mais sabor gostoso no bolo, o nosso bolo de fubá. Certo? Então, se você não quiser a casquinha mais firminha, pode pôr um alumínio em cima aqui e deixa ele cozinhar como se fosse um pudim. Mas sem banho-maria, tá? Você pode cozinhar ele normal. Aça ele num forno de 160 graus. Entre 160 e 180 graus, tá? Não a temperatura muito, muito elevada. Pra que ele não cozinhe rápido demais e ele resseque muito o seu bolo embaixo. Aí ele vai ficar aquele durinho, muito durinho em cima e embaixo. E até ele cozinhar em cima, demora. Então, deixa ele cozinhar lá devagarzinho. Não vai demorar. Leva mais ou menos, em média, uma hora, uma hora e quinze. Depende muito do seu forno também. Tá certo? Pode chegar até uma hora e meia. No meu forninho aqui, 160 graus, minha filha. Ele vai lá uma hora e meia, mas daqui a pouco o bicho vai ficar show. Então, aí já já a gente bota pra vocês. Eu já deixei ele ligadinho ali, tá? Já com 100 graus de temperatura. Já pode colocar lá já e deixa o bicho assim o rumo dele, tá bom? Já já a gente mostra pra vocês o resultado aí, tá bom? Aguenta aí que a gente já volta. Já é? Beleza, gente? Bom, como vocês podem notar aqui, olha. Infelizmente, a máquina deu um piripaque. A gente já tinha provado. E não tem jeito que a gente precisou comer, né? Porque o negócio é muito bom. Mas não tem problema, não. A gente grava de novo. Gente, olha. Como vocês viram, o bolo tá perfeito. Ficou maravilhoso. Ficou com a casquinha em cima. Ficou bem assadinho também. Tá vendo, ó? Aqui eu vou tirar aqui pra vocês verem como que ficou. Então aqui, vamos fazer de novo. Aí, vamos tirar aqui, ó. A lateral. Aqui, ó. Tiradinho com cuidado. Ó. Aqui, ó. Ó. Vocês podem ver, ó. O bolo ficou perfeito, ó. Tá vendo? Dá pra ver direitinho aqui? Ó. Tá vendo? O fubá ficou embaixo. Ficou em cima o creminho. Né, ó. Que a partinha aqui é mais crocantinha do nosso queijinho, né? Então ficou maravilhoso. Agora vamos chamar de novo a minha linda maravilhosa esposa. Agora tu experimenta, minha flor. Vê o que que dá. Vê aí como é que tá. Cheiroso. A aparência tá boa, né? Tá joia? Ai, que bom então, gente. Olha. Então, deixa eu pegar aqui de novo. Aqui, ó. Eu fiz a mesma coisa, mas vou fazer de novo, ó. Eu peguei aqui, ó. Mostrei pra vocês, gente. Aqui, ó. Tá vendo como que fica, ó. A parte cremosa, ó. De cima do bolo, ó. Ela fica totalmente cremosa. A parte de baixo do fubá, ó. Como o fubá é mais fininho, ele fica bem mais úmida, tá? Então ele não fica assim ressecado, fica um bolinho bem mais macio também, tá certo? Bom, gente, olha. A gente fez aí mais uma receita pra vocês. Gostei de agradecer a todos aí que têm acompanhado o nosso trabalho. Vocês que estão aí novos, se inscrevam aí no nosso canal, tá? Manda um joinha aí pra gente. Acompanhem nossos outros vídeos aí também. A gente tá aí nas redes sociais, tá? Se vocês precisarem, né? De alguma dúvida, a gente puder responder. A gente demora um pouquinho, a gente responde a todos, tá bom? A gente passa a postila também, se caso vocês se interessarem. De uma forma que vocês poderem ajudar a gente, a gente ajudar vocês aí também. Tá certo, gente? Olha, muito obrigado. Continuem passando adiante. Até a próxima.